olá tudo bem com você que bom graças a deus olha só hoje eu vim trazer aqui pra vocês 7 benefícios que as plantas nos trazem para quem cultiva as lindas plantas olha só e se você ainda não é inscrito do canal Kátia Crispim então se inscreva deixe seu like e ative o sininho das notificações assim sempre que eu postar um vídeo você vai estar aqui acompanhando tudo então olha só gente a primeira coisa que quando você cultiva plantas é as plantas ajudam na concentração a isso é nítido quem cultiva plantas sabe que quando você começa a mexer nas plantas pronto você fica ali super concentrada não quer saber de mais nada só ali de cuidar da sua linda planta então esse é um ótimo benefício que as plantas trazem para você o segundo benefício é elas reduzem as crises alérgicas bom o terceiro benefício esse eu posso falar com precisão as plantas fornecem energia a gente olha você está se identificando aí com o que eu estou falando aqui então já deixa aí nos comentários se você está se identificando porque olha fornecer energia é o que elas fornecem muito porque quando você acorda pela manhã você vê uma plantinha dessa linda né precisando trocar de vaso ou precisando ser regada a sua energia no estante chega e você passa a ter energia para cuidar das suas plantas isso eu falo com precisão porque é todos os dias é uma energia muito boa que as plantas nos transmitem bom o quarto benefício é elas minimizam a dor esse também é um benefício muito importante né então já são dicas aí se você ainda não cultiva plantas não perca tempo e se você já cultiva plantas então você está é sabendo aí do que eu tô falando bom o quinto benefício é é as plantas minimizam também a ansiedade e isso é com certeza né gente quando a gente tá aqui mexendo nas plantas né trocando de vaso regando as plantas a gente esquece do que tá acontecendo né e fica ali só ligado meditando né enquanto cuida dessas lindas bom o sexto benefício também é esse daqui não tem jeito é acontece comigo todos os dias quando eu vou mexer com as plantas é ajuda a relaxar ou que sensação boa é quando eu vou mexer com as plantas é quando eu chego aqui no meio dessas plantas é quando eu chego aqui no meio dessas plantas me sinto relaxada o ar é mais puro é uma sensação de liberdade de estar no meio da natureza e tá coisa boa o criador nos Deus nos deu tantas coisas lindas e dentre elas a natureza ou coisa linda que o senhor nos deixou para que nós pudéssemos desfrutar de tanta beleza olha só pra isso bom gente e o sétimo benefício é estimular a criatividade a essa parte eu gosto demais quando eu vejo uma planta eu já penso a essa planta combina com esse vaso e assim vou criando né como eu sempre trago aqui pra vocês vasos diferentes vasos reciclados e é é um ótimo estímulo que as plantas nos trazem então você se identificou aí com algum desses benefícios que as plantas já te fez que as plantas já te proporcionou ah que bom deixa aí nos comentários tá bom olha e se você é começou a cultivar plantas agora ainda não tem muita habilidade com plantas e quer aprender a cultivar plantas além de você acompanhar os vídeos aqui do canal agora tem um livro digital que você pode adquirir esse livro e saber tudo sobre as plantas qual vaso que você pode é colocar é qual substrato você usar quais é o que você usar para você é eliminar as pragas das plantas então se você é quer adquirir adquirir esse livro é um livro digital e eu vou deixar aí na descrição tá bom o link com o caminho certinho para você adquirir esse livro tá bom e é claro eu não posso deixar de falar do versículo da palavra de Deus que é algo muito importante para nossas vidas e sim estimula sim ajuda na concentração a concentração também é a palavra de Deus é tudo nas nossas vidas então quem lê a palavra de Deus com certeza tem muito 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 mais benefícios além desses que eu te falei aí então o versículo de hoje está escrito em João João capítulo 8 e o versículo é o versículo 32 que diz assim e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e tá glória então quem é a verdade é o nosso senhor e salvador Jesus Cristo ele é a verdade ele é tudo na minha e na tua vida não se esqueça nunca que Jesus Cristo ele está do seu lado ele te ama e ele quer o melhor para a sua vida olha só gente olha compartilhem esse vídeo com alguém né da sua família com alguém que gosta de plantas com alguém que ainda não cultiva plantas né esse vídeo pode ajudar muito uma pessoa além né de eu falar aqui das plantas também tem o versículo da palavra de Deus que todo final de vídeo né eu deixo um versículo da palavra de Deus e isso pode ajudar e muito alguém que está precisando ouvir uma palavra né uma palavra palavra de Deus que é a libertação que Deus possa estar te abençoando né grandemente muito obrigada por você estar aqui pra mim é sempre uma honra te receber aqui um grande abraço fiquem com Deus um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau pessoal tchau 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 t Legenda Adriana Zanotto